A Passarinho Casa de Brincar apresenta A Sereia Iara contra o Malvado Porcalhão Nas profundezas do rio, em um lindo castelo, vive a Iara O seu nome significa a Moça das Águas Ela é metade menina e metade peixe A Iara gosta muito de brincar e também de dar piruetas na água Ela também é a protetora dos rios e dos animais Eu moro num palácio, lá no fundo do rio Cheio de tesouros Cheio de riquezas Durmo numa cama de ouro Tenho vida de princesa Porém no meu palácio Cantar ninguém aguenta Mesmo as mais lindas melodias Soltam bolinhas barulhentas Por isso eu subo aqui na pedra pra me pentear Pôr uma flor no cabelo E cantar Ouvir a melodia No silêncio No silêncio Do ar Todas as manhãs, Iara subia até a margem do rio para brincar com os animaizinhos da floresta Tinha coelho, patinho e até um macaquinho muito esperto Ela ajudava os animais a limpar as sujeirinhas que ficavam nas margens do rio Iara também conhecia os segredos da floresta E sabia fazer remédios com as plantas do rio Sempre que um bichinho se machucava Iara fazia um remédio da natureza Que o ajudava a se melhorar Um dia Um grande perigo se aproximou Um homem com seu chapelão Bem porcalhão E com lixo na mão Essa não Iara pediu aos seus amiguinhos Que se escondessem bem depressa Assim que todos se esconderam Iara usou o seu super poder É que quando ela canta Faz as pessoas adormecerem O poder da Iara também hipnotiza pessoas malvadas Que tentam prejudicar a natureza Como esse homem porcalhão Que estava prestes a jogar todo o lixo dentro do rio O canto da Iara fez o homem adormecer profundamente O canto da Iara fez o homem adormecer profundamente Viva! Com seu canto poderoso A Iara salvou todos os seus amiguinhos E também o rio De ser poluído por todo aquele lixo A noite foi chegando Os animais voltaram para suas tocas E a Iara para o fundo do rio também voltou Lá debaixo Ela continua cantando Para que seus amiguinhos lá da floresta Possam dormir e descansarem bastante Até que um novo dia comece A Iara para o fundo do rio também Tchau, tchau.